Meu nome é Fabiano, tenho 14 anos. O meu sonho é ser jogador. Eu quero honrar meu país com a camiseta amarela do Brasil. Eu sou da periferia aqui do Sinhar, quero ser jogador no futuro. Se não tivesse esse campo aqui, nós aqui mesmo estaríamos entrando em coisas erradas já. Querendo roubar carro, entrando na vida errada de droga. Nós moramos aqui, não tem como pagar as contas direito. Lógico que eu não sabia o que ia chegar no meu futuro, mas eu já me imaginava jogando na seleção brasileira, chegando a ser o melhor jogador do mundo. Eu tinha sonhos, assim, bem ousados. Eu cresci pensando nisso, acho que era uma obsessão já. O chão do treino em terra anuncia a chegada. Torcida em peso, domina que bancada. Time de favela representa, talenta nois na fita, cruzeirinho muita teta. Sem essa de mau-mau, é só no futebol, tradição nacional. Só interessa a conquista, debaixo de chuva ou de sol. Toda vida é só doidão, 5 de julho e união. Leva no rojão, o jogo vai ser bom. Conhasma a vontade, cerveja de montão. Quem é merecedor, levanta a taça. Unidos do morro, boa esperança. Talento é que não falta pra time de chegada. Onze garoto, melapé. Time de década, já viu falar? Bate fácil, miolo, ratatá. A violência é extinta, guarde as armas e que afasta. Prevalência em todas as torcidas. Chavantes, Ajax, sempre nativa. Periferia em cada canto, o time de responsa. Para todos os atletas da nossa nação, considerados times de vazia. Para todos os irmãos, periféricos, fundão, considerados times de vazia. Alegria da rapa aos finais de semana, considerados times de vazia. Atitude, apetite, futebol, proceder. Considerados times de vazia. Sábado e domingo, maior calor de rachar. Eu de chinelo, de dedo, bermudão popular. A arena é o CDM, os monstros não tremem. Ergue a bandeira que é hora de guerrilhar. Vamos lá batalhar, jogar pra virar o jogo. Só os fortes sobrevivem, o prêmio é o mundo louco. Jogando com raciocínio, São Mateus. Hermelino sem maldade. Atalanta, Itaim, Guaianazes. É nóis na fita, os time de vazia. É sem miséria, torcida organizada, classe A. Vera Cruz vira prudente, minha casa laranjeira. Verona tira dentes da bajara. A chapa esquenta, é sem massagem. Pisou na bola, é a moda da casa covarde. Toca de primeira que o jogo é campeonato. Faz a bola rolar pelo campo, passa a bola mascarado. Todos representam a seleção da favela. Cruz, credo, Vietnã, Canão, Primavera. Guerreiros da Baixada, Praia Grande e São Vicente. Unidos do 9, são gente da gente. Raízes, bota fogo, pensamento cabuloso. Família industrial, jardim aba criminoso. O atacante de neurônio rouba a brisa nem cola. O barato é o dois, pensa rápido e passa a bola. Para todos os atletas da nossa nação, considerados times de vazia. Chego, chego, chegando, chego tocando, vamo que vamo. Toca a bola, passa a bola, a bola da vez. Salve, salve pra todos os times de vazia. Na quadra, no campo, ouço o site. Chego na humildade, pois a fita é sem maldade. Bola no pé, futebol periférico. Sabe qual que é, na borda do campo. Mano, eu to no jogo, roleiros, fanáticos, torcedores de coração. Que surge do campo de barro, pra fazer gol no mundão. Canarinho, São Mateus, abalando a estrutura dos times europeus. Vira copos, vai quem quer, só não vai quem já morreu. Sem querer, miolo, basco, polo estando. Lago do peixe, na subida do morro é diferente. Família DRR, barraco, ratatá. Rocinha que domina, os monstros é que agita. Nem grito de tempestura, não se conta em qualquer esquina. To ligado no futebol do praça. Sangue bom, cidade líder, terror negro. Na baixada santista, os coxos estão na pista. É nós na pista, representando gol de bicicleta. No estilo ginga, Leônidas da Silva. Batendo de linha de frente com os seus componentes. Black Power, Bronx, quebrando a corrente. 2-2, 7 de setembro. Unidos da fedeira, União do Morro. Vila Futebol, to ligado na loira. Tem postura, Galícia. Sou o Galo Rho, Jete São Pedro. Morro da Macumba, depois dos 30. Internacional, Napoli. To ligado que o barato é futebol. Vamos nessa, a arte é bola na rede. No momento é o que interessa com o mundo samba. Bola no pé, brasileiro se expressa. Entrou no campo, é pra jogar, não pra gradear. Nem vem de salto alto que o tempo vai fechar. Com a torcida organizada, Zona Sul, Zona Norte. Lado Leste, Lado Oeste. Pelé, Macalé, Carioquinha. Neros, Garrincha, Farrapos, Pedrão, Betão. Vários atletas considerados. Para todos os atletas da nossa nação. Considerados times de vazia. Para todos os irmãos periféricos fundão. Considerados times de vazia. Alegria da rapa aos finais de semana. Considerados times de vazia. Atitude, apetite, futebol, proceder. Considerados times de vazia. 10. 4. Passa. Tipo 2? Tapar o cabo doido. No falac呼 нельзя. Co Y. Obrigado.